Mano, a Mihoyo acabou de anunciar 300 trilhões de coisas, vamos ver aqui em live, né? Porque o negócio agora é fazer vídeo em live, vídeo fácil. Let's go! Venha conferir a prévia de eventos da versão 2.4. Eu só vou falar se for coisa assim, né? Vou dar um resumão aqui, coisas que a gente não viu ainda. Tá, primeiramente esse aqui é aquele evento de logins lá, Então teremos 3, 5, 10 tiros entrelaçados a partir do dia 25 de janeiro até o dia 9 de fevereiro. Tank de aventura 5 ou mais, ou seja, todo mundo praticamente vai poder participar. E é um login de 7 dias, então bem fácil de pegar. Evento cores efêmeras voadoras, que a gente vai poder obter aí uma skin da Ningguang grátis, só na 2.4, tá? Depois ela vai ser paga. Teremos aqui um 4 selas grátis à sua escolha. Chiquinho, Chongyun, Beidou, Xiangling, Ningguang, Xinjiang, Yanfei e Yunjin. Eu recomendo vocês pegarem ou a Xiangling ou o Chiquinho. São os melhores aqui, mas né? Se vocês estiverem utilizando um desses outros também nas suas comps, respectivas comps, pode pegar tranquilamente. Vai ser do dia 25 de janeiro até o dia 12 de fevereiro. Tá, então aqui tá falando que esse evento do Festival das Lanternas vai começar só dia 25 de janeiro, que é bem na data que começa o segundo banner. Então teremos o 4 selas grátis só na segunda parte do 2.4. A primeira parte vai falar só sobre a economia, a nova área ali, as missões do Arconte, etc. Vai ser mais o lore, né? E a segunda parte do patch, que vai ser aqui o Festival das Lanternas, o Anônio Chinês, etc. O Coro dos Efêmeros Voadores. Pra você poder participar, vai ser que tem que ser ranking de aventura nível 28 ou mais. Ter concluído aqui essa missão do Arconte, capítulo 1, ato 3. E esse aqui, Garça, retorna pro vento, tá? E aí durante o evento, atenta todos os requisitos. Vai ter umas missõezinhas pra você pegar a skin, né? E 4 desafios temar. Tá, vai ter aquele 4... Já falei, né, no outro vídeo. Que tem 4 partes lá do evento. Que é uma do fogo de artifício, da outra do barquinho, a outra das sombras e a outra matar o Boss Hydra lá. Aí teremos aqui, ó, Lures e Clu... Lures e... Luzes e cores fluídas. Fluídas. Agradecimentos do ritual das lanternas. Ó, é que nem eu falei no vídeo lá. São 3 destinos entrelaçados aqui. Vai ser um dia 9 de fevereiro, 11 de fevereiro e 13 de fevereiro. A gente vai ganhar 3 tiros, mais 3 tiros. Igual eu falei lá no videozinho de quantas gemas que a gente vai ganhar na 2.4. Então aqui eu já acertei. E aqui, então... Ranking de aventura 2. Então também todo mundo vai poder participar desse aqui. Aí... Ah, aqui já tá o resumão, né? Beleza. Então, ó, o banner da Shen Ri. 4 estrelas estão confirmados. Lin Guang, Xiong, Yun Jin. A partir do dia 4 de janeiro. E depois que acabar aqui esse banner, a Yun Jin vai pro mochileiro. Certo? Ah... E ao mesmo tempo teremos o banner do Xiao. Com os mesmos 4 estrelas, né? Aquele... Mesmo sisteminha novo e tal. E já foi anunciado oficialmente também o banner do Zhongli e da Ganyu, ó. É o que eu falei lá no video lá mesmo. Então os sonhadores estavam certos. Beidou, Chiquinho e Yanfei. No dia 25 de janeiro. Começa aqui até o dia 15 de fevereiro, que é quando começa 2.5. Beleza? E o banner da Ganyu é o mesmo do Zhongli. Chiquinho. Yanfei e Beidou. Inclusive, a galera que tá no chat aí. Vocês vão pegar quem? Pra quem que vai o tiro de vocês? Vai pra um desses 4 aqui. Ou pra 2.5. Teremos aqui o banner de armas. Também os sonhos novamente estavam certos. Aqui as duas lanças. As duas lanças ao mesmo tempo, véi. Lança de Jade e a subjugadora de Calamidades. E aqui os quatro estrelas, ó. Espadão de Favonius. Sinfonia dos Indolentes. Lança, é... Lítica, né? Lança de Melelite. Flauta. E Arco de Favonius. Ah, tá até bom, né? Tá bom esse banner aqui. Não tá ruim, não. Só o Espadão de Favonius, que é um... Não é tão bom, mas o resto das coisas tá bem bom até. Então, ó. Já saiu os dois banners de armas, tá? Então teremos esse aqui, que é o primeiro, né? Vai até o dia 25 de janeiro. Tá bem legal pra quem gosta de lanças aí. E o segundo banner também, os sonhos estavam certos, ó. Arco de Amos. Perfuradora Prismática. A espada de Melelite. Espadão de Melelite, né? Espadão lítico aqui. É... Arco do Sacrifício. Excelente. Espada de Favonius. Catalizador de Favonius. E Perdição do Dragão. Beleza. E esse aqui será... É o segundo banner, né? De 25 de janeiro até o dia 15 de fevereiro. Beleza? Skin da Kokusei. Keqing. Esplendor Opulente. Estará disponível ali por... Apenas 1350 Cristais Gênesis. Tá na promoção, hein, galera? E depois que acabar 2.4, vai ser 1680. A emissão lendária da Shen Ri. E... Evento de encontros aqui, ó. Ningguang. Yunjin. A partir do level 28 vai estar disponível. E... Aqui já temos as... Datas. Já tem o... Os eventos e as datas. O que é muito bom. Então teremos aqui o evento Estudo de Poções. Esse evento é de combate, né? A partir do dia 7 de janeiro. É, vai ser o primeiro evento esse aqui. Primeiro evento aqui dia 7 de janeiro, ó. Estudo de Poções até o dia 17 de janeiro. Ranking de Aventura nível 30 ou mais. E... Depois teremos aqui dia 13 de janeiro. Segundo evento. Labirinto. Esse aqui é o... Desconde-esconde. Evento de desconde-esconde aqui a partir do dia 13 de janeiro. Ranking de Aventura 20. Termina dia 27 de janeiro. Depois... Dia 4 de fevereiro. É o evento do... Kishiboshi. O Tanuki. A partir do dia 4 de fevereiro. Até o dia... 14 de fevereiro. Terceiro evento aqui. Ranking de Aventura nível 30 ou mais. E... Aqui tem uns pacotes novos aqui. Que... Né? Tanto faz. Aqui ninguém compra. Muito caro. Passe de batalha. Beleza. E é isso. Tá. Então... Essa primeira aqui. Vamos ver se... Essas outras... Esses outros anúncios. Tem alguma coisa diferente. Ah! Aqui dá um pouquinho mais de detalhes dos eventos. Então se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhes dos eventos. Vocês pausam o vídeo aí, ó. E lê aí, tá? Mas eu não vou falar os detalhes do evento, não. Depois quando eles chegarem, né? Eu... Aí eu falo mais especificamente de cada um. Beleza? Ah! Aqui é o evento principal, ó. Cores de efêmeras voadoras. Esse aqui é o evento principal. Vai começar dia 25 de janeiro. E aqui mostra mais detalhes, né? De cada um dos minigames que vai ter durante esse evento principal. Aqui tá o banner de armas. A gente já falou. Aqui é o outro também. A gente já falou. E... Acabou? Ah, tá. Essa é a última parte aqui que fala da manutenção. Então aquela coisa, né? 4 de janeiro. Manutenção começa às 7 da noite. Provavelmente volta ali o server umas 11 e meia, acredito. Porque tem área nova, etc, né? Então acho que vai demorar um pouquinho mais a manutenção. A gente vai ganhar 600 gemas. E eu vou passar rapidamente aqui por aqui. Só pra ver se tem alguma coisa... Que a gente não falou ainda, tá? Ah, aqui fala que vai ter a nova missão do Orconte. Chama a Garça Retorna para o Vento. Novas missões do mundo, ó. Aqui os nomes. Tem 1, 2, 3, 4. Ah, tá etc aqui. Então não dá pra saber quantos. Aqui novas missões. Eu acho que é missões diárias, acredito eu. Novos inimigos. Dragarto. Né, os calangos lá. O... Bardo do Abismo de Pyro. Spectro Scry. Spectro Electro. Spectro Pyro. Novas receitas. Macarrão. Barba de Dragão. Etc. Opa, novo conjunto de conquistas. Luz do dia. Então vai ter várias conquistas nesse luz do dia aqui. Deve ser tudo sobre... Encanomia. Essa parte aqui. Aí, novas conquistas no Maravilhas do Mundo e Memórias do Coração. Então depois eu vou ver exatamente quantas gemas que vai dar nessas conquistas. Novas cartões de visita. Paz de batalha. Shenri. Yunjin. Inazuma. Tokoi. Novas decorações. No bule de relaxar. Novas ferramentas. No bule de relaxar. Limite de nível da graça da Sakura Sagrada. Foi elevado para o nível 50. Ao alcançar o nível máximo de sacrifícios da Sakura Sagrada, a loja Construções Netsuki Inogen disponibilizará resgates com selo elétrico. Então a lojinha de Inazuma, lá que vende as paradas, só vai ser liberada depois que a gente upar a Sakura Sagrada por nível 50. Certo? Isso é bom. Isso é legal. Finalmente, né? Tem uns buffs novos aqui do abismo, né? Para danos de ataque normal. É tudo para ataque normal. Então se tiver um herói que usa bastante ataque normal, por exemplo, a Yoimi, a Iola, a Razor, né? Etc. Noelle. Vai se dar bem nesse novo abismo. E por último aqui, otimizações. Tipo, após ser derrubado, os monstros deixaram de ser errado, não podendo bloquear o ataque de arcos e parte de catalisadores. Legal. E colisão também após o inimigo ser derrubado. Nossa, isso é o que aconteceu comigo ontem. Eu ficava matando os robôs lá, aí depois para dar... No evento lá, né? Que eu matava os robôs. Aí para chegar lá no outro inimigo, eu tinha que dar a volta, mano. Porque não dava para passar no meio do robô que já estava morto. Isso aqui estava enchendo os sagas aí. Bom, galera. Mas então, esse foi o vídeo. Eu acho que caiu a live aqui, mas eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo assim. Beleza? Então, essas foram as novidades aqui. Que acabou de sair. A Mihoi acabou de anunciar aqui um monte de coisa. Certo? Não se esqueça de deixar o like aí se você gostou do vídeo. Se inscreve aí embaixo para não perder mais nenhum vídeo que a gente pede. Eu espero ver vocês no próximo vídeo, galera. Valeu e fui!